Portugal tem uma nova praia fluvial, fica em Constância, nas margens do rio Zezer. Uma missão antiga para os moradores da Vila Poema. Depois de três anos de análise à água, a praia fluvial de Constância finalmente foi inaugurada. Este investimento com capacidade para 350 pessoas, conta com dois nadadores salvadores, zona de chapéus de sol e mais algumas surpresas. Pode contar desde logo com a beleza natural e com a envolvência da própria Vila de Constância, que é muito bonita, e também com um conjunto de atividades que serão dinamizadas até setembro, nomeadamente uma biblioteca de praia, um sunset ao final do dia, yoga, aulas de zumba, nos dias, em dias específicos, portanto essas atividades não são diárias, mas com um conjunto de iniciativas que visam dinamizar a praia fluvial para além do espaço que existe de recreio e de lazer. Entre o que há de bom na nova praia, a água faz as delícias de quem se desloca até lá. A água também é fresca, muito gelada, não é preciso ir para o figurífico. Passa-se aqui um dia maravilhoso. A gente vem para aqui de manhã e passa-se muito bem. A distância está no sítio perto e a água até é boa, dá para a gente deslocar para aqui, perdemos pouco tempo. A água é limpinha, é perto de casa, não tem ondas, é bom para andar na água. Neste momento é uma praia nova, tem aqui um areal ainda que é novidade, está bem arranjadinho. A água, como vemos, é límpida, fresquinha, é uma alternativa boa para quem não quer ir à praia ou quem não tem essa possibilidade do imediato, é bom. A nova atração do Rio de Janeiro já é um sucesso para quem quer estender a toalha e desfrutar do sol nos próximos dias de verão. A água é um sucesso para quem não quer ir à praia ou não. A água é um sucesso para quem não quer ir à praia ou não.